O Lincar e o Benfica significa para mim uma coisa que é um lugar grande que eu tenho no coração. Uma afetividade a este clube e o respeito muito grande e um carinho como é natural. O clube para mim é o melhor que eu posso ter na minha vida. Foi uma aprendizagem dos anos que aqui passei. O parque da minha vida não me consegui, está sem ir. Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e estamos aqui de volta finalmente, galera, com o nosso modo carreira com o Benfica. Primeiramente eu quero pedir desculpa aí a todos vocês, galera, que curtem aqui o conteúdo do modo carreira. Infelizmente eu respondi para vocês lá na aba comunidade que eu estava sem internet. E agora sim, rapaziada, para compensar vocês vai ter vídeo sexta, sábado e domingo, beleza rapaziada? Talvez um desses três dias eu possa postar dois vídeos no mesmo dia. Então rapaziada, eu só espero contar com toda a apoio de vocês. E se esse vídeo aqui tiver mais de 100 likes, amanhã já trago para vocês mais um episódio aqui do nosso modo carreira com o Benfica, beleza? E lembrando, se você for novo, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo ao canal, rapaziada. E claro, deixa o likezão, compartilha aí também, ative o sino para você não perder os próximos conteúdos. E caso você queira aí algumas dicas de contratações de jogadores bons e baratos, o primeiro link na descrição está aí, rapaziada. Eu fiz um conteúdo muito legal para vocês, vocês curtiram, apoiaram. Então vai lá, confere que está muito bacana. Agora chega de enrolação, porque é o seguinte, a gente já está na janela de transferência. Então eu pedi algumas sugestões para vocês. E vocês já aqui, ó, mandou algumas sugestões. Eu já adicionei aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês mandaram adicionar o Renato Sanches, o Héctor Bellerin, o Traoré, o Reina, promissor Reina. E galera que está jogando muita bola. E esse cara aqui, ó, o Mitroglu, rapaziada. Vocês falaram que ele teve uma passagem pelo Benfica. Quem sabe ele possa fazer aí parte do elenco aí do Benfica. Não sei se vai ser titular, mas enfim. Vamos aí deixar a expectativa para vocês, beleza rapaziada? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar aqui, ó, esse jogo aqui contra o Vicente. Depois desse jogo, galera, a gente vai pesquisar mais jogadores. E de repente chegar alguma proposta de algum clube para os nossos jogadores. Porque a gente só tem, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Escritório. A gente está com uma verba de 14, então não é muita coisa. Se a gente quer contratar alguém, a gente vai ter que ter um pouco mais de grana. Então a gente vai para cima aqui do Vicente, pelo Liga Nosso. Lembrando que a gente está na segunda colocação com 31 pontos. O Braga está em primeiro com 36. Então a gente tem que vencer de qualquer jeito aí a equipe do Vicente. E lembrando, galera, a gente não pode mais vacilar. Porque está difícil. O Braga não está perdendo. Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá para cima do Gil Vicente no teammate. Cinco minutos, tempo com neblina. Bora, Benfica? Vamos nessa acompanhar essa partida ao vivo na linda, histórica Lisboa, aqui em Portugal. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro para comentar cada lance. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. E que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande partida. Então vamos lá, rapaziada. Está valendo. Benfica versus Vicente. Vamos lá buscar mais três pontos em casa. Vamos lá, pise. Joga no Tavares. Galera, já estava com saudade de gravar para vocês aqui, mano. Vocês que estão curtindo realmente o modo carreira. Falei, cara, não vou deixar vocês na mão. Então vamos tentar recuperar esse tempo perdido aqui. Que infelizmente não foi por minha culpa. Vem ele, o artilheiro. O artilheiro de Portugal. Vamos lá. Matheus Cunha vem arrancando. É difícil parar ele também. Tem a perna larga. Aí já era. Cara a cara. Matheus Cunha chuta. Gol. Vamos, Benfica. 1x0. Cara, Matheus Cunha. Excepcional a contratação que a gente fez nessa temporada. Não tem como parar no quanto está aqui. Ele puxou sozinho lá desde o campo defensivo até o campo de ataque. E é isso aí, galera. 1x0 para cima do Vicente. Fica com a defesa. Interceptada. Apita o árbitro é falta. Logo no comecinho, já trabalhando o juizão. Tô de boa. Bola para trás. Tentou o chute. Ainda bem que tá impedido. O cara errou o gol. Aqui, ó. Linda. Bola para quem, ó. Rafa na velocidade. Vem Rafa. E aí, juiz? Pênalti. É, pênalti marcado. Rafa é tão rápido que o cara nem conseguiu acertar a bola, velho. Vamos lá, galera. Lembrando que no pênalti não sou muito bom, né. Vocês viram que eu já errei um pênalti aqui. Mas eu vou tentar guardar aqui agora, ó. Pise. Bateu. Boa. Vamos, Benfica. É 2x0, galera. É isso aí, ó. Tranquilo o resultado por enquanto. Ah, mano. Olha só a bola. Vai deixar chutar? Vamos, vamos. Linda, Odisseias. Boa. Boa. Tô de boa. Linda. E agora? Vou tentar o último ataque, mas não deu tempo de mais nada, rapaziada. É isso aí, ó. Fim do primeiro tempo, a gente vai vencendo parcialmente aí a equipe do Vicente. Por enquanto, tá tranquilo. Nossa, a bola vai sobrar no Vieira ainda. Não, porque não trocou. Não trocou pro Vertogen, mano. A setinha do jogador. E o Vertogen tava na frente do Vieira, mano. Olha só, rapaziada. Não, nem vou apertar, vai. Nem vou perder tempo. Mas, cara, não trocou. Apertei o alinho pra trocar. Agora não pega. Não tem como pegar ele. Vamos, Rafa. Lá vem Rafa. Rafa invadiu o Rafa. Meu Deus, que chute foi esse do Rafa? Vamos lá. Grimaldo levanta. Olha o Pise. Golaço. Se não é o Vertogen, é o Pise pra fazer gol ali no escanteio. Boa bola, hein? Boa, Grimaldo. Grimaldo, excepcional cruzamento. Olha só, olha só ele. Olha como ele foi. Certinho. Que golaço, hein? De primeira. Que bola, hein? Vamos, Odisseias. Sai, Odisseias. Ah, mano. Valeu, Odisseias. Tá ótimo. Primeira vez, ó. Defesaça, mano. Só que a bola voltou no pé do cara e não tinha como, né, rapaziada. 3x2. O jogo tá perigoso agora, hein? Vem chegando, Odisseias. Desencaixa, bola. Meu cara, quase vi um infarto agora, galera. Tá lá, rapaziada. Esse aí, ó. Fim de jogo. A gente se complicou aqui nesses 10 últimos minutos, hein, cara, de jogo. Jogo difícil, galera. Mas, por sorte, a gente conseguiu conquistar os 3 pontos aí. Jogo apertado. Nesses 10 últimos minutos aí, foi bem difícil. E o Braga, mais uma vez, venceu. Quando que o Braga vai perder, galera? Chegou mais uma vez. Olha só, a primeira proposta que sempre chega é do Samaris. Todo mundo quer contratar o Samaris. Olha só, Getafe, Helbetes, todo mundo. E aqui é a transferência, né, que tá quase tudo certo. Só que depende da gente. Então, deixa aí nos comentários. Não se esqueçam, galera, que é muito importante. Senão, a gente libera o Jardel, porque ele não vai jogar o de titular, né? Porque ele já tá com uma certa idade e tudo mais. Mas, se ele quiser encerrar a carreira no Benfica, fica tudo ao critério dele, beleza? Galera, a gente, inclusive, olha só que coincidente. A gente vai enfrentar o mesmo adversário que a gente pegou no Campeonato Português. Só que dessa vez pela taça portuguesa, o Gil Vicente. Então, vamos lá, galera, mais uma partida aqui pra vocês. Vamos ver, né? Porque aqui é um jogo só. Quem errar menos vai ganhar. Então, rapaziada, vamos lá pra cima do Gil Vicente. Mais uma vez, em casa. E, galera, dessa partida aqui, eu vou deixar com opções de jogo. Vou deixar 4 minutos. Vou testar 4 minutos aqui a duração do jogo. E vamos ver como que vai se comportar e tudo mais. Vou jogar de preto, beleza? Os caras vão jogar de branco. Quero dar uma variada. Esse uniforme é bem bonito também, esse preto aqui. Então, vamos lá, rapaziada, pra cima do Vicente de novo. Só que dessa vez, pela taça portuguesa. Vamos lá, galera, taça portuguesa. Quarto de final. Vamos lá, Roma Semen. Eu quero esse título aqui com o Benfica. Matheus Cunha. Vamos lá, Matheus. Passou. Matheus Cunha chuta. Linda defesa. É escanteio. Eu sei que ele ia evitar ali o escanteio, mas não. Vamos lá, Grimaldo. Vai subir Matheus Cunha. Não deu em nada, hein. Autô de boa aí, galera. Autô de boa. Fazendo a linda jogada pro Pizzi. Chuta. Não. Perdeu. Eu sei que o Matheus Cunha ia tocar na bola. Olha só, ele pulou. Se ele tocasse na bola, ele ia ser gol. Só que não sei se estaria impedido. Boa. Vai, Matheus Cunha. Matheus Cunha. Que paulada, hein. Pegou ali o guarda-redo. Ô, louco. Levantou o Pedrinho. Hum. Aí é perigo esse Vieirinha, hein. Esse Vieirinha tem que ficar atento com ele, galera. Bola por cima. Que isso, Odisseia. Defesaça. Matheus Cunha. Jogadaça. É jogadaça do Benfica que fala, galera. Só pode terminar em gol. Boa. Vamos, Benfica. Tá difícil, hein, galera. Esse jogo tava bem feio. Pra ser bem sincero pra vocês. Mas é quando o time do Benfica trabalha a bola, coloca no chão, começa a pensar. Ah, não tem pra ninguém, né, galera. Benfica é Benfica. Olha o Everton. Essa jogada é muito bugada. Depois eu vou ter que ensinar pra vocês. Matheus Cunha. Vamos, Benfica. Aqui não, aqui não. Não tem pra ninguém, João Vicente. O artilheiro, o artilheiro do Campeonato Português. Olha essa jogadinha, rapaziada. É muito apelativa. E é isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Tá lá. Vencemos duas vezes seguidas aí o time Vicente, né, galera. Só que um pelo Campeonato e outro pela Taça Portuguesa. Tá tudo certo. Agora a gente vai avançar pra semifinal da Taça. Será que a gente vai pegar o Sporting? Provavelmente. Ou vai ter o jogo do Porto ainda e o Rio Ave, né. Pode ser que a gente pegue com o Porto também. Vamos aguardar aí, né, galera. Olha só, galera. O Chelsea mandou aqui uma proposta pelo Gilberto. Quem diria, hein. O que eles querem? Uma proposta... Ah, com opção de compra. E agora? Você acha que a gente deve vender aí o Gilberto, galera? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários, beleza? Que a gente também tá atrás de um lateral direito, né. Inclusive, galera, não se esqueça de deixar mais sugestões de contratações aí. Eu sei que a gente tem muito dinheiro, só que de repente, né, aguardando pra próxima temporada aí. Então, vamos lá, galera, pra mais um jogo aí, ó. Quanto Família e Cão. Por enquanto não chegou muitas propostas, né, mas tá tudo certo. É isso, rapaziada. Vamos lá. Ó, lembrando que a gente tá três jogos, né, jogando em casa. Isso é bom, hein. Por enquanto, estamos 100%. Vamos lá, rapaziada, pra cima do Família e Cão, então. Isso aí, galera. Tá valendo, então. Mais uma partida aí pra vocês. Vamos lá. A gente tem que vencer pra encostar ainda mais aí no Braga, hein. Porque tá difícil. Braga não perde. Ó, puxaram o Rafa, hein. Mas é difícil de parar. Não tem como. Lá vem Rafa. Olha o Rafa. Não tem como. Não tem como. Ela é imparável. 1x0 o Benfica. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vamos, meu time. Rafa, monstro. Super Rafa, como é apelidado aqui. Que isso? Me deu chapéu. Que ousado esse maluco. Boa, Odisseia. Se eu tomasse esse gol aí, eu ia quitar do jogo. Mano, mas que lindo chapéu de coxa, hein, que eu tomei agora. Vamos lá. Esse jogo tá perigoso, hein, galera. Vamos lá, Everton. Tenta matar esse jogo no primeiro tempo. Com o Cebolinha. Ih. Nosso time só tem velocista. Ah, não. O jogo ali ia sair. Por isso que eu dei o Totózinho. Eu ia ter chutado forte. Vamos lá. Olha só. Vem o Everton. Que que é isso, meus amigos? Que golaço foi esse do Cebolinha? Mano. Olha só, galera. Esse golaço. Não, olha só. Esse merece. Mas merece muito replay. Aonde foi essa bola? Ih. Vem chegando. Foi pênalti. Mas foi gol. Tomara que ele me expulsa Grimaldo, pelo menos. Beleza. Nem deu cartão. Mas eu sou mais odisseias. Sou mais odisseias, hein. Ai, bateu no meio. Não tô de boa, mano. Você recuperou a bola porque você deu o carrinho. Agora complicou, hein. Olha só. Aí é o gol que a gente tomou. Não, tá vendo? Perdi a bola sozinha ali no meio de campo. Bola dominada. Aí não pode. Esse tipo de coisa não pode acontecer, não, galera. Galera, 73. Tá na hora de mudar. Na hora de mudar nosso time. Vou deixar mais ofensivo. Vou colocar o Valtimit aqui. Eu vou colocar o Jota. Invertei aqui o Valtimit. E vou colocar quem mais? Colocar Nunes. No lugar do Cunha. Vai passar o Jota. Vai, Jota. Acelera, Jota. Vão, meu filho. Vem, Jota. Jota invadiu. Vamos. No último minuto é gol do Benfica. Ele entrou pra brilhar, mano. Jota, linda. Boa bola, hein, Valtimit. Veio o Jota. Eu fiquei meio indecido. Será que eu chuto ou não chuto? Eu falei, vou chutar e fechei os olhos. E foi gol, galera. Olha só, mano. Que sofrido essa vitória, hein, mano. Ah, tudo bem que não acabou ainda, né. Vamos uma segurada aqui. E é isso aí. Agora sim. Tô aliviado. Mas a gente não pode ficar perdendo gol. Tomando gol de besteira, assim. Porque uma dessas, o Braga já tá longe. Se a gente perder ainda mais, aí complica. Aí a gente nunca vai alcançar o Braga, que é o primeiro colocado. Ih, olha só, hein, galera. Proposta pelo Weigl. O PSG mandou uma proposta boa agora, hein, pelo Weigl. O Weigl também não tá jogando muito, né. A gente já tá mais com o Gabriel e o Piz ali recuado. Acho que talvez é a opção ideal. Porque é o seguinte, galera. Como vocês estão pedindo bastante pra gente trazer o Renato Sanches. Quero que vocês deixem nos comentários. A gente deve vender o Weigl. Vou deixar isso em aberto, beleza. Vou deixar na mão de vocês. Então comenta muito aí. Deixa mais sugestões de contratações. Ó, e lembrando que a gente já adicionou aqui o Sanches. Beleirinho, talvez. É uma possibilidade de a gente trazer ele pro lateral direito. Já que o Tavares é muito novo. Tem a proposta também do Gilberto ali. Que o Chelsea ofereceu pra gente, né. E tem o Mitroglu. Não sei, galera. Se a gente deve trazer o Mitroglu. Aí depende de vocês. E é isso. Por enquanto é isso, galera. Mas deixa nos comentários outras opções, beleza. Vocês mandaram essas opções aqui. Eu adicionei. E é isso. Inclusive, ó. Dia 17. Que jogo, hein. Primeiro contra o segundo colocado. O próximo episódio vai tá insano. Beleza, rapaziada. Então eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado realmente, rapaziada, desse episódio. E lembrando. Esse vídeo vai tá saindo na quinta-feira, beleza, rapaziada. Sexta-feira vai ter vídeo. Sábado, domingo. Então, esses dias vai ter vídeo aí pra vocês. Em compensação a esses dias. Que eu não pude trazer o conteúdo aqui do Modo Carreira. Pra vocês, beleza. Vai ter outros conteúdos também. Pra gente dar uma variada. E se vocês gostarem. Deixem seu like aí. Demorou, rapaziada. Então deixa o like. É mais de 10 likes. Amanhã já trago pra vocês mais um episódio. Então é isso aí, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. E fui!